Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Genshinauta. Bom, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que pega todos os geóculos, beleza? Tira smash! Tira smash! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?